Fala criador, beleza? Estamos aqui hoje ao fundo os nossos filhotes de sabiá laranjeira. Eu não sei quantos puderam acompanhar. Nós mostramos um vídeo quando eles eram bem menorzinhos e falando sobre o segredo da alimentação dos filhotes em ambientes domésticos. Dá uma olhadinha nesse card, qualquer lugar que vai aparecer. Quando terminar esse vídeo, volta, clica e veja como nós preparamos a papinha para os filhotes de sabiá laranjeira. Nós temos três filhotes, aqui eu consigo focar dois, tem um terceiro na outra extremidade, mas vamos focar nesses aqui. Então gente, eu estou aqui para mostrar para vocês, vejam aqui um pouquinho mais de perto a beleza desses filhotes. Olha, lindão, né? Sabiá se assusta à toa. É assim mesmo, se preocupe não. Não ficaram bravos não, é porque eles são assim, ariscos. Está vendo? Então aqui nós temos um casal, um casal. Então gente, lá na nossa playlist que eu mostrei para vocês aí o card, nós mostramos qual a papinha que nós demos para os filhotes de sabiá. Então nada mais é que as ervas naturais e a homeopatia com a linha Nutrition da Select SR250 e nós demos a flocada. Por que você deu a flocada, né? Nossa, a sabiá é uma ave maior, né? De porte médio. Assim como o trincaferro, ela sendo granulada, a sabiá tem um bico bem grandão, assim como o trincaferro. A granulada, ela consegue engolir melhor, ela consegue pegar um pouco melhor na pazinha ou na seringa. Na seringa você pode dar também, nesse vídeo que eu mostrei, a gente consegue passá-la para a seringa, mas sabiá e trincaferro, a pazinha fica um pouco melhor de alimentar. E ela sendo granulada, ela fica com consistência mais grossa e as aves de porte médio, elas pegam um pouco melhor. A SR250, além de ter 25% de proteína, ela tem sais minerais, ela tem probiótico, prebiótico, ela tem um alimento completo, muita proteína para aves com exigência desse nível, que são pássaro preto, trincaferro, sabiá, o trincaferro com muito inseto, com pequenos lagartinhos, pequenos sapinhos, anfíbios, trincaferro comem isso sim, lá na natureza. Tem vídeos aí, inclusive, na internet, de bem-te-vir engolindo lagartixa, engolindo camaleão. Então, eles são carnívoros sim. E a sabiá não é diferente, ela come na natureza o que? Minhoca, pequenos insetos, mariposa, borboleta, tudo isso aí fora frutas que eles encontram aí, mamão, banana e etc. Aí eu já ouvi criador falar assim, Mendoza, filhote de sabiá não conseguimos criar em cativeiro ou em ambiente doméstico sem minhoca. Tem que dar minhoca e outra coisa. Como o nível de proteína tem que ser muito alto, tem que dar ração de cachorro. Então, eu já vi criador comercial dar ração de cachorro para o filhote de sabiá. Eu estou provando para vocês aqui agora que é possível criar o sabiá, trincaferro, pássaro preto, bem-te-vir, o que você quiser, que tenha esses hábitos alimentares na sua dieta também carne, muita proteína na natureza, é possível criar sem minhoca, sem larva, sem ração de cachorro. Olha aí que ninhada linda, 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 linda. O que eu dei? Ervas naturais, né, para um trato digestivo, que é a nossa dica de sempre. A nossa SR-250 flocada e o que? Banana, mamão, pedacinho de fruta. Ah, você vai comer um pêssego, por exemplo. Tira um pedacinho, dá um pêssego no papinha para eles. Não papinha não, no palitinho e mais a ração. Banana, lá tem pedacinho de banana pendurada, banana prata. Banana também, mamão também. Então, frutas, tá? Porém, não precisa se estressar com minhoca, não precisa se estressar com ração de cachorro. Gente, ração de cachorro é para cachorro. Ração de gato é para gato. Ração de passarinho é para passarinho. Então, a Selecta, ela produziu, ela desenvolveu essa ração com alto nível de proteína para satisfazer a necessidade nutricional de árvores como essas. Então, a SR-250, você criador de trinca, sabiá, pássaro preto, né, que comem frutas, tia sangue. Tá aí, ó, a dica. Não precisa minhoca, ok? A minhoca que você vai pegar lá no quintal pode vir com doença, pode vir com coxidiose, coliformes fecais, pode vir, ok? E aí, gente, depois que essas aves, elas já começam a comer sozinha, sempre deixar um pedacinho de fruta ali, como é o caso da mamão, banana, todas as frutas que eu comentei com vocês. E aí, quando elas passam a comer, o que é que tem lá? Nós temos aqui dois comedoros. Então, nós temos o comedor 1, lateral, tá? E temos o comedor 2. E aí, elas passam a comer o quê? Quando elas vão fazendo aí perto de 30 dias, você vai perceber que elas vão começar a querer abeliscar a ração, abeliscar o pedacinho de fruta que você deixar na gaiola. E aí, toda transição de ração tem que ser gradativa, tem que ser vagarosa, com cuidado, com critério. O que você vai fazer? A ração de manutenção, que é sua sabial, seu trincaferro, seu tia-sangue, essas aves frugíferas, elas vão passar a comer como base, você vai introduzindo essa ração aos pouquinhos na ração umedecida, na papinha umedecida que você está dando. Para quê? Para o organismo delas irem acostumando. No caso aqui das nossas sabiás, nós usamos essa aqui, ó. Essa é frugífero. É uma ração excepcional para sabiá, pássaro preto, trincaferro e etc. Então, elas adoram essa ração. Então, essa ração é de manutenção, ela está o tempo todo na gaiola. Então, essa ração começa a ser acrescentada na papinha, depois dos 28, 29 dias, para que o organismo vá se acostumando. Então, hoje elas estão comendo já essa aqui seca, pura, ok? E aí, a gente passa a usar como uma proteína a mais, também a nossa SR-240. A SR-240, ela é para pássaros de médio porte, porque ela tem um grânulo um pouco maior. Então, essa aqui, nessa fase que os filhotões estão ainda em desenvolvimento, né? Eles não estão adultos. Eles precisam do nível de proteína alto ainda. Então, a gente passa a dar a SR-240, elas têm um grânulo maior. O sabiá, o trincaferro, ele costuma pegar rações maiores, bem maiores. Então, se pode até dar a SR-200, que é o grânulo menor. Mas o ideal é maior. Uma particularidade da sabiá, gente, é que ela não tritura, tá? Qualquer coisa que ela pegar aí na natureza, mas banana, não é? Ela tira um pedaço de banana e engole. Ela não mastiga, é igual o sanhaço, igual o tia sangue. Ela faz o hábito alimentar dela, é semelhante ao tucano. Ela pega um pedaço ou porção grande e engole. Então, quando ela pega a SR-240 e a frugívera, como eu mostrei para vocês, ela engole o grânulo inteiro. Então, é interessante para que ela consiga captar com o biquinho com mais facilidade, oferecer ração de médio porte ou grande porte. Beleza? Então, são essas duas rações que a gente passa a administrar agora. Quando elas já estiverem bem adultas, já com, vamos colocar aí, seus três meses, a gente vai diminuir essa SR-240, que tem o I, nível de proteína alto. Ela é para filhotes, momento de reprodução, muda e torneio. Então, para momentos de estresse, que a gente aumenta, então eleva a quantidade de proteína. E aí, a ração frugívera, essa amarela aqui, ela vai ser mantida na gaiola o tempo todo. E todos os dias, a gente vai revezando. Um dia, um pedacinho de banana, um dia, um pedacinho de mamão, um dia, um pedacinho de pêssego. O que você tiver na sua casa aí, você compartilha com o seu sabiá esse complemento. Ok? Então, mostrando para vocês e provando para vocês que é possível criar sabiá, trinca-ferro, tiê-sangue, sanhaço, sem larva de tenebro, sem minhoca, sem ração de cachorro. Lembrando que ração de cachorro é para cachorro, ração de gato é para gato. Ração de passarinho é para passarinho, né? Eu fico apavorado quando eu vejo aí o criador dando ração de cachorro para sabiá. Eu fico aí, tenho minhas reservas. Então, a Seleca, ela desenvolveu esses produtos especialmente para a necessidade nutricional desse tipo de aves. Tá bom, pessoal? Então, essa aí é a dica de hoje. Até a próxima, se Deus quiser. Moçada, eu estou aqui hoje próximo a Curitiba, cidade de Pinhais. Estou com o Flávio Mendonça, um carioca legítimo. Fala um carioquês para eu escutar. Três pães, dois pães. Não tenho dúvida. Mas que agora mora aqui em Curitiba, biólogo, professor de português, professor de biologia, militar. E dá aula aqui no Colégio Militar. Desde 2001, ele cria Curiós, Bibicudos e também agora Tisíocos. Esse é um livro que ele acabou de lançar. Cara, é um livro indispensável. A gente passou uma hora com ele aqui na criação dele. Olha, cantão, cantão, Bibicudão. E aqui tem todo o segredo. Porque um bom profissional, um bom que ama o que faz, ele divulga o seu conhecimento. E é difícil ter os segredos da criação. É difícil alguém compartilhar. Mas ele faz isso. Prazer em te conhecerem. Obrigado. Valeu? Tem aí como achar o livro. Está aí nas informações.